Estamos aqui em mais um RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o podcast de negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje, você vai saber o que é o Porto Maravala e o que está acontecendo no Rio de Janeiro e de que forma nós vamos revolucionar o Rio de Janeiro e o Brasil através do Rio de Janeiro. Primeiro, estamos aqui com Daniel Barros, que é o CEO do Maravala e com Gabriel Krops, presidente do Conselho de Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Gabriel, conta um pouquinho para a gente quais são as aspirações e como que a questão energética tem mudado a realidade do Rio de Janeiro, o posicionamento do Rio de Janeiro e como você está vendo ali o Porto Maravala ou o Ramp Maravala. Pô, Ricardo, todo mundo, pelo menos as pessoas que acompanham a gente aqui, sabem que eu me dedico muito a essa parte da transição energética, do papel do gás natural e do biogás na descarbonização da economia. Mas o que talvez menos gente saiba é que eu também me aventuro um pouco nesse mundo da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia. Isso começou no final de 2018, quando eu fui estudar fora, voltei para o Brasil e acabei me juntando, me associando a uma organização internacional de empreendedorismo e, através dessa organização, comecei a me envolver com uma série de iniciativas de incentivo a esse espírito empreendedor que é tão, eu acho que, inato do brasileiro e, particularmente, do carioca. E foi nessa época que comecei a me envolver mais nesse mundo das startups e da inovação e da criação de tecnologia, não só na energia, mas também em vários outros segmentos, claro, dentro daquilo que está mais no meu métier, na parte de sustentabilidade, economia circular, enfim. E, numa dessas idas e vindas, acabei conhecendo o Daniel e conhecendo esse projeto espetacular que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que, mais do que um exemplo, pode ser um precursor de uma nova retomada, de um novo surgimento dessa liderança do Rio de Janeiro em termos de inovação, de tecnologia. O Rio de Janeiro, na área de energia, sempre foi pioneiro, continua sendo líder. Mais de 80% do petróleo e do gás do Brasil são produzidos no estado do Rio de Janeiro e disso vem toda a tecnologia atrás para dar o suporte para essa indústria. O Rio de Janeiro foi pioneiro também e é líder ainda no biogás e no biometano. Então, dentro da área de energia, a gente tem uma série de exemplos interessantes de pioneirismo, de liderança, de inovação, de tecnologia. Mas eu acho que o Maravalli pode ser, talvez, esse farol, esse ícone de uma nova onda da tecnologia, da inovação, da criatividade, que é muito característica nossa. Daniel, quem é o Daniel? Daniel, conta para a gente um pouquinho quem é você, como que você chegou a essa posição de destaque, liderando o Maravalli. E uma coisa importante, Carioca é um estado de espírito em primeiro lugar. É uma mente pensante, país, é uma mente inovadora. O Carioca é assim e o estado do Rio de Janeiro, ele vive esse espírito carioca, que é muito bom. Então, conta para a gente, Daniel. Legal, vamos lá. Falar um pouco da minha trajetória e como é que eu estou aqui nesse projeto. Bom, eu sou carioca, como você introduziu bem, sou linguista. Sempre morei aqui no Rio de Janeiro. Viajei muito e consultou. Fui sócio de uma empresa de consultoria por 15 anos. Isso me fez conhecer o país inteiro. Dois ou quatro estados que eu não pisei por algum contexto, seja trabalho, seja visitando a lazer. Eu sou engenheiro de produção, de formação, pelo UFRJ. Fiz mestrado na COP. Fui pesquisador durante um tempo dentro de um laboratório lá na COP, ligado à engenharia de produção, ligado à processa, à eficiência operacional. Então, nos anos 2000, teve essa pegada muito forte no mundo empresarial, no mundo corporativo. Fiquei 15 anos como sócio de uma empresa de consultoria, onde me deu muita vivência de muitas realidades das empresas. Culturas diferentes, contextos diferentes, mindsets diferentes. Então, às vezes é mais drivado a eficiência, às vezes é mais drivado a inovação, às vezes é mais orientado a um contexto de muita competição ou um mercado mais colaborativo. Então, a energia, quando você vai ali para a produção, é muito mais colaborativo do que telecom competindo por quem vende mais chip. Então, conhecer essas realidades foi muito importante uma formação de entender os diversos contextos, as diversas dificuldades. E sempre ficava uma coisa assim de... Acho que a gente fala muito isso lá na empresa, na consultoria, a gente fala isso em várias rodas de amigos, que é... Pô, mas para você crescer, você tem que ir para São Paulo. Então, você tem... E era verdade, assim, a minha vida era uma vida, durante muito tempo, de caixeiro viajante. Cara, você passava de segunda a sexta, ou de terça a quinta, em algum estado que não era o seu de origem, onde você pagava IPTU, né? Sempre morei no Rio, mas eu sempre vivi muitas realidades. E, às vezes, você parava e refletia, pô, mas por quê, né? O Rio é tão grande, é tão relevante, tem uma história de tanta tradição no país e com a potência de economia que tem, com grandes indústrias, com uma energia, que não gera essas oportunidades e porque muita gente vai para São Paulo ou para outros estados, até mesmo para fora, onde a gente falha, né? Por que a gente é um exportador de cérebros? A gente tem muita academia, muita produção de cérebros, mas boa parte sai. E tem uns, vamos dizer assim, uns resistentes que ficam, vou mudar essa história e acho que hoje é um pouco disso, assim, como é que a gente muda essa história? Acho que não é só a visão do Daniel, mas acho que esse último ano eu conversei com muita gente, acho que muita gente fala, cara, como é que a gente muda a realidade do Rio, como é que a gente passa a ser um importador de cérebros e como é que a gente resgata o protagonismo que o tamanho histórico e da economia do Rio faz ele merecer. Às vezes, estou falando um pouco da minha trajetória e por que eu estou aqui, né? E como é que eu enxergo essa história é por aí. E o Maravale, quanto melhor para a gente dessa maravilha que é, literalmente, o Maravale no sentido de ser um agente indutor nesse processo de transformação. Legal. Falou bem, acho que é um agente indutor, um grande catalisador. A gente fala que o Maravale é um componente novo, mas que a gente tem muita uma visão de ele ser um grande conector de vários esforços que muitas associações, muitas empresas, muitos outros hubs e equipamentos já fazem. A gente estava até falando aqui no bastidor, mas na física, eu sou engenheiro, então tem a coisa dos vetores, como é que você faz a soma dos vetores. E se cada vetor estiver apontando para lados diferentes, a somatória tem de a zero e você não sai do lugar. Às vezes a gente tem um grande desafio de como é que eu faço esses vetores se alinharem. Nunca vai estar 100% alinhado, mas pelo menos a gente tem uma direção que a gente saia do lugar. Acho que tem muito esforço sendo feito e acho que a gente nasce também com essa proposição, como é que a gente vai ser um grande conector de tentar alinhar esses esforços. Mas falando um pouco do Maravale em si, o Maravale é parte de uma política pública que foi idealizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O equipamento nasce como um plano estratégico da Prefeitura e nesse plano imagina, a grande visão é Rio, capital, tecnologia e inovação na América Latina. O prefeito fala muito isso, a Prefeitura trabalha muito essa tese. O Maravale é um componente, eu tenho o Maravale, mas eu tenho toda a parte de revitalização e incentivo tributário para a região portuária, eu tenho a realização, o retorno dos grandes eventos para o Rio de Janeiro, então eu tenho uma série de outras iniciativas. O próprio Empatec, que é a faculdade da matemática dentro do Maravale, a gente já fala um pouco mais sobre isso, faz parte desse componente. Então o Maravale é mais do que ter o Empatec lá dentro, é muito mais do que isso. É muito mais que isso, acho que é bom explicar isso, porque às vezes, como o Empatec inaugurou primeiro, às vezes já era uma confusão, mas vamos lá. O Maravale, talvez a forma mais simples de entender o Maravale, pensa num grande shopping. O Maravale é um shopping, um galpão que foi retrofitado, arquiteturalmente falando, ficou um lugar muito bonito e muito acolhedor, muito propício para empreender e para inovar. Mas é um shopping, um grande shopping, onde o Impatec, uma parte importante, faz com uma loja âncora desse shopping. Eu tenho lá uma faculdade de excelência, que vai formar 100 alunos em tecnologia por ano, alunos selecionados pela Olimpíada de Matemática, são célebres. Boa parte desses alunos não são do Rio, vieram de fora, então como é que a gente gera... Então já começou o processo de importação, não é? Já começamos, acho que... Que é favorável para o Rio, porque às vezes a gente olha assim, né, Gabriel, e fala, puxa, mas está vindo gente de fora ocupando espaço nosso, mas isso faz parte do processo para o regate do Rio. E ao contrário, manter as pessoas no Rio, a gente circula muito e vai a São Paulo, e você vai nas grandes empresas em São Paulo, nas empresas de ponta, mercado financeiro, no próprio mercado de energia, é tudo carioca, entendeu? É verdade ou é mentira, Daniel? Você sabe melhor do que eu, mercado financeiro... O X e o S são os nossos, né? Mas é isso, então é um grande shopping, o Impa é uma loja âncora, é uma universidade de excelência, com 100 alunos do Brasil inteiro estudando, tem alunos hoje, capacidade de 400 alunos, vão formar 100 alunos por ano, e do outro lado a gente tem um hub de inovação, um hub de inovação em tecnologia. O que a gente quer com esse hub? O primeiro momento é contribuir na formação, não só dos alunos do Impa, mas de todos os alunos das outras universidades, o Rio tem uma concentração muito grande de universidades, o fato até de ter sido herança, de ter sido capital, uma herança disso, tem várias universidades aqui. Então como é que eu crio um apoio na formação com uma mente empreendedora? Então o hub tem um pouco isso de dar as oportunidades e ser o melhor lugar para alguém que queira empreender no Rio de Janeiro, bater na porta, estabelecer, conviver naquele espaço. Um hub de inovação, focado em tecnologia, nas vocações do Rio de Janeiro. Então a gente vai falar muito de energia, sustentabilidade, talvez seja a grande indústria que o protagonismo está sentado aqui ainda, nas principais sedes, nas sedes as principais empresas de energia estão no Rio de Janeiro. Outras indústrias a gente já não tem mais tanto isso. Mas a gente olha também para a saúde, a gente olha também para finanças, muito olhando fintechs, acho que foi muito para São Paulo, mas quando a gente olha open finance, quando a gente olha o mundo ali de cripto, blockchain, tem um celeiro muito forte aqui no Rio. Gain, web3, web3. Gestão de recursos, tem muita coisa no Rio. Turismo, a gente tem conversas muito legais sobre ter um hub turismo, pela vocação histórica do Rio, de ser um grande atrator de turistas, vindo do próprio Brasil, de fora. Então tem algumas vocações que a gente naturalmente vai trabalhar dentro do hub, seguro. Então pegando o irmão gêmeo ali do mundo financeiro, Insurtex, como é que a gente trabalha a Insurtex? O Brasil é muito reconhecido por fintechs internacionalmente. Talvez, por que não? A gente não pode trabalhar a Insurtex. Eu acho uma coisa legal, pegando carona até no conversa de bastidor aqui, Susep, que é o regulador, é no Rio. O CVM, que é o regulador do mercado de capitais, é no Rio. Então eu tenho ainda vários... A Bolsa agora no Rio também. Agora temos uma Bolsa no Rio, anunciada semana passada. Então temos um celeiro fértil ali para outras indústrias que não só a energia. E a gente vai trabalhar, está trabalhando essas indústrias. Então, sintetizando, o Maravá é um hub de educação e inovação. Temos uma faculdade de excelência lá dentro. Estamos construindo um hub para empresas, para empreendedores, startups, para investidores circularem por lá, seja anjo, seja VC, CVC, seja um lugar para gerar deal flow e gerar conexões. Isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, mais do que uma ideia, um projeto é um lugar. A gente está falando de um lugar físico. Porque uma coisa é a ideia, o conceito. Tem uma coisa muito legal. A gente fez um pré-lançamento em abril, pegando carona ali no Web Summit, que é um grande evento aqui na cidade. Então a gente fez um lançamento quase com isso. A gente fez o esquenta do Web Summit. O prefeito foi e ele falou uma coisa que ajuda a entender. É tangível, é um prédio. É um prédio de 10 mil metros quadrados na região portuária, que vai ser um ponto de encontro de todo esse ecossistema. Então é o melhor lugar para você ir trocar uma ideia, conhecer uma tecnologia, buscar e se conectar com algum assunto. Então a gente vai lançar, estamos preparando agora uma agenda de atividades de conteúdo. Vamos falar sobre blockchain, vamos falar sobre biogás, vamos falar sobre startups orientadas à inteligência artificial e por aí vai. Então vou te provocar. Blockchain, bacana. Onde que o blockchain pode fazer diferença para a gente? E criptomoeda, porque isso ficou muito mal falado, muita gente fazendo uma bagunça gigantesca, mas nem por isso, isso deve ser completamente ignorado. Não, 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 cripto, estou fora, isso é uma bagunça, não me interessa, não vou me envolver. Nós, uma entidade com 215 anos, devemos nos envolver, fomentar esse mercado das moedas digitais. Como é que acontece? Isso é de verdade? Tem lado sério nessa história? Vamos lá. Vou ser menos opinativo e mais falando da tecnologia em si, e conectando com o Maravalha. Eu acho que toda tecnologia, quando ela surge, ela tem um poder de transformar a realidade em várias indústrias. Eu acho que o blockchain ficou muito associado a cripto, e acho que aí, sem entrar no mérito do positivo ou negativo, acho que tem seus méritos, acho que tem ali um espaço, mas enquanto tecnologia, ela é aplicada a várias outras indústrias, e essas indústrias estão descobrindo isso nos últimos anos. Então, como é que eu aplico o blockchain na indústria de energia? Como é que eu uso toda a estrutura de blockchain para contrato de comercialização de gás, por exemplo? Certificação, agora se fala muito em certificação do combustível verde. Como é que você determina, como é que você certifica, como é que você tem certeza que aquele combustível que você está comprando, ele é realmente verde? Essa rastreadibilidade, certificação, tem toda uma tecnologia baseada no blockchain. Aplicado no agro, aplicado na energia, então você pode aplicar em vários outros campos. Então, cripto é uma aplicação. Eu acho que o legal de um hub desse é dar contato com a tecnologia para que as pessoas possam entender o que essa tecnologia é capaz, não só blockchain como outras, nas várias indústrias. E as indústrias, por outro lado, as empresas, colocaram o que é que são dor de negócio para que quem quer empreender consiga conectar. Então, vou dar um exemplo de um evento que eu estava há duas semanas atrás. Eu conheci uma startup que faz programação em realidade aumentada, aqueles óculos, para game. Fantástico o negócio para game. Game é uma indústria, acho que tem seu nicho. O Brasil talvez nem seja o grande protagonista. Eu falei que, claro, legal, mas se você aplicar isso para outras indústrias, por exemplo, um evento de energia. Por exemplo, a energia, você modela uma plataforma, um FPSO, nessa realidade aumentada, uma enorme quantidade de possibilidades de treinamento, de simulações, de eventualmente até operações remotas, assistidas, imersas naquela realidade, misturando um pouco quem está em loco com quem está distante. Então, você abre um outro mundo de aplicações daquela tecnologia. Porque, às vezes, a pessoa que dominou a ferramenta, ela não conhece o desafio de negócio. Então, as empresas precisam se conectar também. Olha, isso aqui é a minha realidade, isso aqui é a minha dor. Se você conseguir fazer com que alguém que esteja lá no corporativo ou em outro estado coloque esse óculos, ele consiga ajudar alguém que está lá na ponta, isso me atende. Se eu consigo usar isso para fazer um treinamento e deixar o meu profissional mais preparado, isso me atende. Então, acho que conhecer a tecnologia é muito de entender o que ela pode resolver nas suas realidades. E o contrário, apresentar para quem domina a tecnologia o que são outros desafios que podem virar oportunidade de negócio. Acho que isso falta um pouco e a gente nasce para ser esse lugar dessas colisões, dessas conexões. coisas. E eu vou fazer uma provocação. Olhar para essa questão de portos, a gente fala de blockchain, você está dentro do Porto Rio, eu acho que traz uma relevância para o Rio de Janeiro, sem igual, a gente tem ali o Porto de Itaguaí, o maior, com a possibilidade de ser o maior hub port da América Latina, do hemisfério sul, palavras do seu Eliezer Batista, blockchain pode fazer um processo de transformação ou de viabilização extraordinário no mapeamento dessa soja que saiu do Mato Grosso e tem 20% a mais de proteína do que a soja do sul do país para levar através do Porto de Itaguaí para a Europa. só com rastreabilidade você vai conseguir isso, só contenerizando no possível maior porto conteneiro do hemisfério sul é que você vai conseguir levar. Se você põe isso no silo, você esquece que você misturou com todo o conjunto de soja. Não que seja ruim a do sul do Brasil, é diferente e tem um valor diferente e ela pode ser assim monetizada, então uma provocação para pensar nesse lado que pode ser um diferencial para o Rio de Janeiro, um diferencial para o Brasil através do Rio de Janeiro, né? Posso até pegar o gancho e fazer uma outra provocação e aí o público geral, assim, é engraçado, mas a gente tem grandes portos no Rio, Itaguaí, Iguaçu, Porto do Rio, Interói, muitas bases de operação offshore saindo do Rio, 50% da produção do petróleo de gás e a gente, curiosamente, existe um hub de portos, um hub de inovação de portos em São Paulo, na capital, qual é o porto que tem ali, né? Então é muito essa coisa de uma vocação talvez triste de exportar talentos, exportar cérebro e lá é o lugar onde as coisas acontecem. Não vamos negar hoje que uma empresa que quer empreender em portos, o cara vai lá para São Paulo, ele vai achar investidor, ele vai achar as empresas que operam porto. Então, não que não possa existir lá, mas acho que a gente tem espaço para trabalhar e dar a melhor condição para quem quer empreender e as empresas que querem achar startups e empreendedores para resolver esses problemas aqui. Então, isso que eu ia, exatamente, eu estava pensando nisso aqui enquanto você estava falando, Daniel. Como é que você vê o papel desse hub, né? Ou seja, para quem não sabe, o que é um hub de inovação? Qual é o papel, como funciona e, fundamentalmente, como que as empresas e os empresários que estão nos assistindo aqui podem se beneficiar e aproveitar essa oportunidade de um hub, seja o Mara Valley, seja, enfim, outros hubs que a gente está vendo aparecer por aí? É um bom ponto, assim, né? O que é o hub e como é que você se conecta e como é que você se beneficia dele, né? O hub, assim, com o próprio nome dele, é um lugar de juntar peças, né? Você junta ali, né? E o Mara Valley, ele quer juntar um ecossistema de inovação. A gente está falando das empresas, do empreendedor, quais são as startups, dos investidores, alguém que tem dinheiro para investir, de governo, de governo é um parceiro importante, seja com fomento, seja com base de dados, seja com política pública e academia. A gente quer juntar esses players ali. O que significa isso? Significa que, como eu falei, né? A empresa vai dizer o desafio que ela tem para alguém empreender em prol daquele desafio. A academia tem que entender o que é a oportunidade de negócio do mercado para direcionar a pesquisa. Então, tem uma triangulação ali desses participantes que você, ao minimamente alinhar e minimamente as pessoas conversarem, você gera os benefícios. Só de estar no lugar. Mas pensando como é que a gente se posiciona, assim, a gente está criando um conceito de ser uma grande plataforma e ela vai trabalhar em três grandes pilares. O primeiro é, como é que eu posiciono alguém nesse ecossistema? Então, uma empresa bateu lá na porta, eu vou posicionar ele no ecossistema de inovação. Funciona como? Eu vou associar a marca ali, eu vou colocar ele como uma empresa que vai ser vista pelo ecossistema como uma empresa que busca inovação. Isso acontece também. Às vezes, o empreendedor ou a startup não conhece aquela empresa ou não enxerga que aquela é uma empresa que ele deveria bater na porta. A gente tem hoje, talvez, em especial, se a gente olhar Rio, mais programa de inovação aberta do que startup. E as startups já começam a escolher se ela vai para o A ou para o B. Ela não vai em todos. E também os programas, muitas vezes, acho que essa meia crítica é importante. Eles vão até uma POC. E a POC é legal, mas não vai mudar a vida. Uma prova de conceito não vai mudar a vida daquele empreendedor. Para ele fazer uma é legal, fazer duas é legal, fazer dez POC. Obrigado. Acaba custando caro. E aí é caro, tem um custo fazer isso. Então, eu acho que tem uma reflexão. E a primeira é de base. A gente tem menos empreendedores e menos startups que a gente poderia ter. Então, como é que a gente fomenta mais gente querer empreender? E aí estamos falando fundamentalmente das universidades. Principalmente. É o maior celeiro, talvez. Você sabe, Daniel. A gente esteve aqui com o Roberto Rodrigues, que é o presidente do Friperge, que reúne as universidades federais do Estado, do Rio de Janeiro, e os institutos. Então, Cefete, UF e por aí vai. E aí a gente estava conversando dessa necessidade, um trabalho extraordinário que ele tem feito, de integração das universidades, para que ela possa entregar mais a população. E ali a gente ficou meio, puxa, mas será que ela não está integrada? Ela está. Só que a gente quer um patamar completamente diferente. E para esse processo de transformação, para onde nós queremos chegar, como sociedade, partindo aqui do Rio de Janeiro, a gente precisa avançar. É bem dentro do que você está dizendo, dentro do que o Gabriel está dizendo. Nós precisamos alcançar um nível de integração, escola, universidade e empresa, bem diferente do que nós temos no dia de hoje. Eu acho que o mais legal é que esse processo começou. A gente não está aqui discutindo ou expondo uma vontade nossa. É fato. O Maravale está aí, o Roberto Rodrigues está lá no Friperge, pensando e fazendo esse processo de transformação. nós, aqui na Associação Comercial, elencando projetos que a gente entende que sejam adequados para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. É lógico, você pode pensar num projeto que faça sentido para uma cidade, faça sentido para um estado, um business. Ou um projeto que tenha uma escala que faça sentido, o Brasil ou mesmo a América Latina. E nós estamos nessa centralidade. Nós estamos nessa centralidade, não é não, Gabriel? Mas, com certeza, eu vejo o seguinte, grandes empresas têm os seus programas de incentivo à inovação. E não é de hoje, quer dizer, 30 anos atrás, a Petrobras criou um programa de inovação junto à PUC, por exemplo, para estudar lá, enfim, estou falando dos primórdios do Instituto de Tecnologia, na PUC, na parte de termodinâmica, parte, enfim, do próprio uso do gás natural, motores a gás, gente, 30 anos atrás. Depois, junto ao FRJ, todo o centro de pesquisa, quando se instalou no fundão. Mas estamos falando de uma Petrobras, de uma Vale, ou de, enfim, outras grandes empresas. O que eu fico pensando e que eu acho que é uma oportunidade interessantíssima, é que esses hubs, eles trazem para a realidade de empresas menores, médias empresas, pequenas empresas, a possibilidade de elas também participarem desse tipo de projeto. Por quê? Porque elas não vão ser, não vão bancar esse troço sozinhas. Ninguém vai bancar um SEMPS. Mas você pode, como empresário, participar de um hub. Então, por exemplo, eu participo também, sou conselheiro do hub de inovação do Instituto Brasileiro do Petróleo, do IBP, que é o IUP, que é uma iniciativa interessantíssima, que estão lá as empresas de petróleo, e não a Petrobras, as empresas privadas de petróleo, nacionais, estrangeiras, prestadores de serviços, a cadeia da indústria de petróleo. E eles se juntaram, se organizaram através desse hub, para quê? Para apresentar para o mercado e para a academia as suas demandas. Olha, nós temos um problema aqui de como botar esse copo em pé. Eu preciso botar esse copo em pé. É muito caro, é muito difícil, não tenho tecnologia para isso. Não existe tecnologia para isso. E aí, de repente, você está dando um direcionamento, eu acho que esse é o ponto que o Daniel trouxe, como você direcionar a pesquisa, em vez da universidade ficar estudando lá o sexo dos anjos, não, vamos estudar aqui como é que a gente coloca esse copo em pé. É um problema efetivo. E eu acho que o grande lance do hub é que empresas menores, elas também podem apresentar esses desafios, esses problemas, porque, muito provavelmente, tem várias outras empresas, não só na mesma indústria, mas em outras indústrias, que têm o mesmo problema e que se beneficiariam da mesma solução. Eu acho que esse é um grande valor do hub, e o que você falou do ecossistema. Eu acho que isso é fundamental. Você vê, a Neuralink, eu falo às vezes dela aqui no canal, a Neuralink nasceu dentro de uma universidade, quer dizer, os alunos estudaram num programa de doutorado, de repente nasceu a Neuralink, para uma necessidade, não é um estudo, e aqui eu não estou criando um descrédito para a universidade, mas é que esse degrau que a gente precisa avançar e já começamos a subir, ele precisa dessa conexão, exatamente o que o Gabriel está dizendo, para o camarada, dar tesão nele de falar assim, cara, eu vou trabalhar, eu não vou dormir várias noites, eu vou trabalhar nesse projeto, vou virar, vou fazer acontecer, até porque eu posso virar um criador de uma Neuralink no segmento que eu estou e ganhar muito dinheiro com isso. Eu acho que a gente tem que sair, né, Gabriel e Daniel, é muito fácil as pessoas irem para o YouTube e falar assim, não ganhe dinheiro que eu vou te ensinar a fórmula mágica, a fórmula mágica é transpiração. Eu vou te ensinar a ensinar os outros a ganhar dinheiro, quer dizer, o cara ganha dinheiro ensinando os outros a ganhar dinheiro, quer dizer, ele mesmo não ganhou nada, mas ele está lá ensinando, né? Então, o que a gente, para ganhar, precisa de transpiração. Agora, eu faço esse desafio, Daniel, como é que o empresário que está aqui vendo a gente, que está sofrendo no dia a dia dele, tem um problema na empresa que ele não consegue resolver, como é que ele pode acessar esse mundo, esse ecossistema que você falou? Legal. Até voltando, como eu falei, os três pilares. O primeiro é posicionar ele. O ecossistema precisa conhecer ele. O que ele é, o que ele faz. Tem uma empresa aqui que atua nessa indústria, que tem essa... Tem que levantar da cadeira e ir lá, né? Tem que ir lá. Esse é o primeiro ponto. Conectar com a gente. Porque aí a gente posiciona ele e conecta. Aí eu vou conectar ele com... Pô, cara, você, na verdade, tem um tipo de problema aqui que quem vai te ajudar a resolver é a comunidade de blockchain, é a comunidade de IA. É beleza, vai lá e faz um pitch para aquela galera. Você é meio esse Tinder aí da tecnologia, é isso? Tinder da tecnologia é um bom nome, assim. Mas é isso. Porque aí ele passa a estar posicionado, ele passa a frequentar e não é só dizer o que precisa. É até uma coisa de cultura também. Você tem que aprender a trabalhar com ecossistema de inovação e com empreendedor. Porque é um negócio de teste aprendizado. Você falha. É diferente de contratar uma consultoria, né? Às vezes, botar esse copo em pé, às vezes ninguém fez ainda. Não está pronto. Então você vai errar. E você acha que é impossível. É, mas tem que dizer que tem uma curva de aprendizado. O errar faz parte para acertar. Então é uma outra relação. Então, por exemplo, até de como é que você contrata, né? Às vezes tem empresa, né? Em especial empresa grande, que hoje tem dificuldade de contratar uma startup porque o cara vai lá e pede, cara, e passa o balanço dos seus últimos três anos. Cara, eu não tenho nem balanço. Eu mal tenho... Mal tem CNPJ, né? É, às vezes é isso mesmo. Como eu conversei com um aqui no outro dia. Falei, tá, mas me manda o seu contrato para eu dar uma olhada. Ou manda um contrato de 200 páginas. Cara, ele não tem um jurídico tão estruturado. Então tem que ser uma... Relações mais simples. Você tem que estar preparado para isso. Não tem uma coisa de cultura. E acho que ao estar conectado e a frequentar o espaço e ver outros exemplos, você adapta. Você cria um pouco essa cultura, pelo menos com parte do time que vai transitar ali e vai se conectar. Então não é só o estar ali e falar no problema, mas então tem essa mudança de cultura também. E se desenvolver. Eu acho que é... Então vamos trabalhar... Às vezes ele nem sabe qual é o desafio que ele precisa resolver. Então vamos trabalhar para achar os desafios que a gente vai lançar num programa de inovação aberta. ou vamos... Então está claro o desafio. Então vamos fazer aqui uma procura de quem pode eventualmente trabalhar e vamos acertar esse programa contigo. Ou vamos juntar você, mas... Pegar um exemplo que eu usava muito. Mobilidade elétrica. Vários programas pensando em mobilidade elétrica. Se cada um fizer um, não tem tanto empreendedor, não tem tanta empresa assim no Brasil. Então você vai dissipar. Então que não junta? Se cada um botar um real e cinco empresas estarem errado, botar cinco, é melhor fazer um programa que está todo mundo com cinco. Porque cada um faz um programa de um. Mas aí a resposta não vai ser exclusiva do cara. Como é que fica isso? A Skate fala muito do conceito do Open Innovation, da inovação aberta que você falou. É um outro aprendizado também. Você vai somar esforços para produzir. Depois, naturalmente, você vai ter que achar uma equação ali para dividir o que foi produzido. Aí você pode ter governanças que definem isso a priori. Você pode deixar mais livre. No final, está livre ali. É um draft ali. A gente tenta ver quem vai contratar o cara ou quem vai comprar o cara. Isso tudo você pode ajudar na estruturação. Isso a gente ajuda. Isso faz parte dos programas que a gente vai rodar lá dentro do Hub. A ideia é ter programas de formação de empreendedores, de aceleração de startups, programas próprios, programas com parceiros. Vamos fazer um programa de aceleração focado em baterias para... Ok, vamos. Como é que a gente mobiliza? O que a gente quer formar? Onde a gente vai buscar quem conhece um pouco da tecnologia? Não, não temos nem isso. A gente vai ter que apresentar isso para alguém que a gente acha que está em cérebro, que vai se interessar. E, às vezes, é um trabalho de base, dependendo do que a gente está falando. Tem indústrias que são muito fechadas. Gabriel sabe. Energia é uma indústria muito fechada. Ela faz muita coisa e fez muita coisa, mas... Dentro de casa, né? Dentro de casa. Também não comunica tanto para fora. Então, às vezes, hoje é muito mais fácil alguém empreender em varejo, em finanças, em coisas que você naturalmente acaba convivendo do que em mercados indústricos que você não conhece, que você não vê o dia a dia. E quando você vai para a tecnologia em si, é mais difícil. E é uma perda de energia brutal, literal e figurativamente falando. Porque, assim, se eu receber mais um projeto de geração de energia através de pirólise, cara, eu, sinceramente, eu não sei mais o que eu falo. Porque, assim, eu já recebi uns 20 nos últimos 20 anos, entendeu? E não muda nada. Quer dizer, o mercado já avançou, a tecnologia já avançou. E aí você tem gente que ainda está naqueles primeiros estágios da pesquisa. Quer dizer, eu tive, cara, há alguns anos no Ceará, enfim, fui convidado para visitar um centro de tecnologia maior barato, assim, porra, bonitinho e tal. e o cara testando um motor a gás, fazendo lá o teste no dinamômetro. E todo o professor, todo orgulhoso, me mostrando, e realmente muito bacana. Cara, a gente já fez isso 30 anos atrás lá na PUC, que eu acabei de falar no Estúdio de Tecnologia. Era exatamente igual. Quer dizer, por que o cara não pegou aquilo que já tinha sido gerado, aquele conhecimento, e dá mais um passo? Não. O que eu falo é o seguinte, eu vejo muito na academia no Brasil, a gente está sempre testando a lei da gravidade. Assim, não, a lei da gravidade lá na Alemanha é assim, será que no Brasil é igual também? Gente, numa boa. Não vamos mais testar a lei da gravidade, todo mundo já sabe que é assim que funciona. Vamos dar um passo a mais? Não, mas vamos ver se no Brasil é igual. E aí o cara faz um paper, o cara pega lá um fundo, um recurso, um grant, e aí ele vai testar e chega, olha, é realmente no Brasil a lei da gravidade é igualzinha na Alemanha. Tipo assim, cara, pelo amor de Deus, né? E pegando um outro gancho de academia, muita gente me pergunta, Maravalli vai ter laboratórios? Cara, não, a priori não. A gente vai ter um laboratório maker ali para impressora 3D, mais prototipagem, mas tem 10 mil metros quadrados é grande, mas quando eu penso em um laboratório, não cabe tantos. E tem tantos já. E todo custo tem laboratórios de catatórios, né? E já tem tantos. E o que a gente tem um objetivo ali de fazer? A gente quer fazer, o que eu brinco, a gente falou do Tinder, é o de impécio dos laboratórios. Cara, vamos inventariar os laboratórios que existem, que estariam disponíveis para serem utilizados e criar uma condição de uso a priori. Ó, tem um laboratório de corrosão, lá não sei aonde, sei o que, o fulano, para usar uma taxa de bancada de tanto, está pré-acordado, esse é o contrato, alguém que quer precisar de um laboratório de corrosão, já está na base, ele vai lá e sabe onde acessar, porque tem muita coisa. Vários tablabs que são espetaculares e vazios, cara. Tem muito recurso. E vazios. Vazios. Tem muito recurso, acho que o problema de toda essa equação vai florescer, não é dinheiro, acho que dinheiro tem, tem muito laboratório espalhado, só que às vezes é você mapear e deixar disponível, para não saber o que está disponível ou não. Eu sempre pergunto, que tipo de laboratório precisaria construir no Rio para destravar? Acho que ninguém vai ter essa resposta, eu não vou ter e acho que dificilmente alguém vai ter, porque a gente não tem um bom inventário do que tem nos vários parques, nas várias universidades, nos vários ICTs e o que está disponível e o que não está. Mas eu arriscaria dizer para o técnico da minha empresa, cara, eu tenho certeza que isso tem no Rio, vai procurar, vai caçar, porque tem. E aí, é isso que a gente quer evitar, esse esforço, o cara que está empreendendo tem recursos limitados e o tempo é o recurso mais precioso dele enquanto ele não desiste de fazer aquilo, enquanto ele consegue. E se o cara tem que fazer uma saga para buscar, achar se tem, se não tem, com quem fala, a buroca, ele está morto. Então, a gente quer existir também para facilitar isso. Até aqui, esses aqui estão disponíveis, atendem, não atendem. A gente quer ser um facilitador nessa jornada também e acho que esse mapa, esse de impécio dos laboratórios é uma coisa que a gente imagina ali como um facilitador. Quando você começa e você vai estudar, até mesmo como empresa, fala, não, mas eu vou precisar de laboratório. Nossa, isso vai custar uma fortuna. Quer dizer, você fazendo, eu estou falando da vida como ela é, né, Gabriel? Você fala, não, não vou, compra lá do fulano, resolve, vamos caminhar desse jeito e o teu produto final ficou mais caro porque não está usando a melhor tecnologia ou a mais adequada. Então, você fazendo isso, traz uma visibilidade de onde isso pode chegar. Olha, isso aqui vai custar 10 mil reais para eu fazer esse estudo. estou dentro. Vamos lá, porque vale a pena. Pague quantas vezes, né? O meu avô dizia que nada é caro, depende do como você paga. Aí eu falava, vou, mas está caro. Ele falou, se você estiver pagando um real por dia, fez alguma diferença para você? não, não fez diferença para você. Eu acho que esse é um ponto importante do que vocês estão fazendo. Na parte de energia, será que tem muita coisa, Gabriel, que... eu vou dar uma missão para você. A gente está falando da Bolsa e vamos ter que inventar muita coisa porque o que interessa para nós no Rio de Janeiro, o que interessa para nós como brasileiros, é uma Bolsa acessível para o pequeno e para o médio. Ponto. Não me interessa, a mim não me interessa, em primeiro lugar, que eu não sou uma grande empresa. Eu estou ali entre a pequena e a média. O sistema de informação que a CVM exige, o conjunto de informações que a CVM exige, o sistema de informação é da B3. Qual é o sistema que nós vamos usar na Bolsa do Rio? A gente vai pedir ao nosso concorrente, entre aspas, da Bolsa do Rio a B3 para fornecer o sistema de informação que é complexo? Ou a gente vai criar lá no Maravalle incentivar a criação de um sistema de informação seguro, bacana para que seja usado? Porque a escala vai ser outra. A escala é para a média e a empresa, pequena e média e a empresa do país. E você vê que isso não é uma loucura, né, Ricardo? Recentemente se iniciou uma discussão nos Estados Unidos de um projeto muito bacana da Bolsa do Texas, exatamente para concorrer com o hub ali de Nova York. E a ideia é exatamente essa, quer dizer, dar acesso para empresas pequenas e médias a um mercado de capitais que hoje é uma exclusividade das empresas gigantes que talvez nem precisem de ter esse acesso. E aí é claro que em volta desse projeto não é só ter a Bolsa, tem todo, de novo, voltando à questão do ecossistema, como é que você faz um mercado de capitais? Não basta ter a Bolsa. Então você tem os auditores, você tem os consultores, você tem os investidores, você tem os investidores que vão estar comprando as ações, você vai estar todos os fundos de investimento que vão entrar e levar as empresas até o estágio pré-abertura de capital, quer dizer, é todo um ecossistema. Eu acho que seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista da tecnologia e da inovação, eu vejo assim, o que está claro é que para as pequenas e médias empresas não dá para você fazer sozinho. As grandes empresas podem fazer sozinhas, elas não precisam desses hubs necessariamente e mesmo assim até usam, mas elas têm os recursos para fazer sozinhas. Eu acho que a grande oportunidade para o Rio de Janeiro pode ser se tornar esse hub de inovação, de tecnologia para as pequenas e médias empresas através de projetos como o do Maravalli. Você falou uma coisa antes do Daniel entrar que é muito importante, você não faz um processo de transformação, você que está aí assistindo a gente, você não vai fazer esse processo de transformação sozinho. Você pode ser uma mega empresa, você pode ser uma Petrobras, você precisa de um ecossistema funcionando, você precisa, assim como as grandes empresas que estão aqui na associação comercial, que participam do nosso centro de negócios, você precisa participar, quanto mais você que é pequeno, que é médio, para fazer o processo de transformação que você precisa para que a sua empresa cresça. Então, primeiro, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para que você receba a informação de novos vídeos, mas vem para cá, a turma aqui é muito capacitada, nós não temos tantos braços, né, Gabriel e Daniel? Eu só tenho dois, né, cara? Então, a gente precisa de mais braços e para isso, a sua participação vai aumentar o nosso poder de transformação, transformação do bem, né? Você está vendo aí o que o Daniel montou lá no Maravalli? Posso dar um spoiler, então? Já vou falar, não tem problema. O Daniel já é o mais novo membro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, porque acabou de receber o convite do nosso colega, o Júlio, que esteve com a gente já aqui, presidente do Conselho de Inovação, e o Daniel está vindo aqui para casa se juntar e reforçar esse nosso, de mais dois braços que a gente ganha aqui. São só dois também, né? Mas isso aí, vamos aumentar. Precisa de mais. Vamos aumentar. Precisa de mais. O que que falta para você entender que nós precisamos de você aqui? Nós precisamos do conjunto de mentes que na sua empresa tem, sejam essas mentes duas mentes ou duzentas, quatrocentas, quinhentas mentes para somar nesse processo de transformação, chegar lá no Daniel. Daniel, pensa nisso aqui. O Daniel fala, caramba, eu nunca imaginei que talvez pudesse existir essa necessidade. Ele precisa ser desafiado, ele precisa de você aqui para desafiar. mas pegando um pouco o último ponto da conversa, acho que falando da Bolsa, acho que o pessoal visitou lá, a TG foi lá visitar a gente, inclusive acho que a gente está super aberto para receber a visita das empresas para conhecer o espaço. Acho que isso é uma coisa importante. Vai lá, apresenta, mostra, e acho que o que a gente tem falado para todo mundo é uma construção, não espera entrar aqui e achar que você está indo no Cubo lá em São Paulo. O Cubo tem dez anos, bem estabelecido, baita case, muito mérito, muita coisa. a gente quer ser o que eles faziam e ser o que eles são a partir de agora, a gente está construindo, a gente está começando, é uma jornada. Então, tem uma coisa de acreditar na tese. Eu vou me juntar aqui porque isso vai ser benéfico. Mas não é só uma tese, já está funcionando. Sim, está funcionando, mas é começando agora, a gente tem meses de existência e não dez anos. Acho que isso é importante para calibrar a expectativa, para co-construir. Precisa das empresas, e voltando ao ponto, acho que a gente precisa de empreendedores aqui. A gente precisa criar esse mindset empreendedor, a gente precisa que as empresas ajudem a construir esse mindset empreendedor, a gente precisa formar a gente em empreendedorismo. Até porque, voltando, acho que o desenvolvimento, historicamente, ele é muito pautado por inovações, qualquer que seja ela. Move o mundo. Para inovar, alguém tem que empreender. Não tem empreendedor, não tem inovação. Acho que tem uma coisa que a gente tem que quebrar esse ciclo, tem que ter mais empreendedor para ter mais inovação para gerar mais desenvolvimento. Como é que você está vendo, Daniel, essa percepção do jovem hoje que está se formando na faculdade em relação ao empreendedorismo? Porque, eu não sei se estou errado, mas eu tenho uma percepção que muita gente que está saindo da escola hoje acaba indo, acaba se decepcionando, talvez, com o mercado privado, sejam grandes empresas ou pequenas e até mesmo empreendedores. É muito difícil empreender no Brasil, é muito caro empreender no Brasil. E aí acabam indo para o caminho de concursos, de serviço público, enfim. Como é que você está vendo isso? Tem alguns aspectos importantes aí, Daniel. Um é, primeiro assim, tem uma glamorização do mundo da inovação, do empreendedorismo e às vezes ele atrapalha mais do que ajuda. Não é assim, você não vira um popstar, né? Alguns até viram, mas não é. Nem todo mundo é o Mark Zuckerberg, né? É, e é muito suor e muita transpiração para chegar a ser o Mark Zuckerberg. É igual ser o Neymar, igual ser o Romário. O cara é um em um milhão, então você não vai ser necessariamente, você pode ser, tem caminhos para isso, mas tem que tirar um pouco o glamour. É muito suor, é muito desafiador e é muito um exercício de resiliência e superação. você vai ouvir mais não do que sim. Você vai tomar mais porrada até acertada, isso é uma preparação até de soft skills, mas não é trivial. Então, tirar o glamour acho que é uma coisa importante, né? Sai aquela coisa do o startupeiro de palco, cara, esquece isso, isso não vai mudar a realidade ou você vai se enganar. É isso. Mas a gente quer se enganar. Eu acho que é esse recado que a gente tem que compartilhar aqui, não tem ninguém ensinando nada a ninguém, mas compartilhando experiências. nós precisamos sair desse lugar do milagre, da riqueza e vir para o mundo real. O mundo real é isso, é essa relação, é viajar o tempo todo como o Gabriel viaja, eu viajo. Tem muito suor, as pessoas ficam olhando só a vitória, mas não vê. tem um outro aspecto, acho que é importante também, e eu tive essa conversa recentemente numa visita que a gente fez lá, que é, acho que a geração mais nova, acho que tem outra dinâmica de relacionar com o trabalho. Cara, acho que recentemente, acho que antigamente eram relações muito longo prazo, você entrava numa empresa e praticamente se aposentava e morria, eram relações duradouras. Isso já vem quebrando há um tempo, ciclos mais curtos e trocando os lugares e talvez mais desprendido do, acho que a carreira e a vida está mais equilibrada na visão de uma geração mais nova e acho que hoje uma empresa muito tradicional usando não tem muita dificuldade de atrair ou reter essa geração. Por outro lado, eu acho que se você dar alguma autonomia, ou seja, uma coisa é o cara trabalhar pra você, o Gabriel, jovem, não sou recém-vamado, trabalhar numa empresa tradicional. Eu acho que provavelmente você vai há dois, seis anos e vai sair e vai querer fazer outra coisa. Mas se você dá uma autonomia, pô, não, o Gabriel, cara, tem umas qualidades legais, ele vai, eu vou fazer um programa aqui, ele vai empreender e vai resolver um problema que vai virar um produto que eu contrato dele. Talvez você consiga ter uma relação mais duradoura com a autonomia que ele acha que precisa. Às vezes é melhor você investir... Ele seria o dono daquele negócio ali dentro da empresa, isso é bacana. Então, na verdade, eu vou ter várias, empresas trabalhando e se conectando numa plataforma maior que é a grande empresa e essa galera vai ter mais autonomia. Ele vai decidir a jornada dele, se ele vai estar na cidade A ou na B, se ele vai estar em casa ou no escritório, desde que ele entregue um produto, seja uma solução que eu consiga vender ou que eu consiga plugar em outra coisa, que gere valor para alguém. Então, isso não está bem resolvido, mas acho que pode ser um caminho de você equilibrar melhor as expectativas dessa relação de trabalho, em especial com uma geração mais nova. O comando em controle de não, você vai ficar no escritório, acho que ele já caiu por terra. É. Algumas mãos de obras mais qualificadas, um programador, um cientista de dados, hoje o cara escolhe onde ele quer trabalhar literalmente. Muitos trabalham para fora, ganham em dólar, onde ele quer. E que horas que quer trabalhar, né? Tem a turma que gosta da madrugada. De madrugada. Cara, eu trabalho, eu produzo para caceteiro mas de madrugada, de dia eu quero, sei lá. Então, tem que aprender a lidar com isso para você ter esses cérebros trabalhando contigo. A startup pode ser uma forma de você equacionar essa autonomia, entrega, relação. Outro tipo de relação. O cara vai ter o benefício A ou B, ele vai decidir. É uma relação ali de serviço com ele. Mas ele está te atendendo e ele, de certa forma, é sua força de trabalho, vamos assim dizer. Então, acho que isso é uma coisa a se pensar e a se resolver. Como é que o Rio se beneficia muito disso? O Rio é um lugar legal de morar. Outro dia, alguns suíços foram lá nos visitar e falaram, pô, a gente tem dia de sol o ano inteiro. Eu brinco que a gente tem o verão europeu e o verão carioca, né? A gente não vem disso, mas é verdade. É atrativo você ter uma praia, você ter sol. A parte cultural toda. Você ter a parte cultural, uma boa qualidade de vida. Esporte. O cara quer surfar, ele acorda de manhã, surfa e quando vai trabalhar. Então, o Rio tem essa... É jogar beat tênis, é jogar um vôlei, mas aí joga beat tênis na praia, né? Olha só que coisa incrível, rapaz. Então, a gente se beneficia disso também. Cara, é um lugar legal para morar, empreender, estudar. Então, como é que a gente usa? Isso é a favor. Exato. E sabe uma coisa interessante? a gente esteve aqui conversando com o chefe da CORE, que é a Polícia Especial, coordenadoria da Polícia Civil. Ele falou, Ricardo, nós temos níveis internacionais de segurança na Zona Sul, por exemplo, do Rio de Janeiro. E nós temos, sim, problemas sérios em algumas comunidades. E aí a gente só fala dos problemas muito sérios. Eles precisam ser tratados. Nós estamos no caminho de tratar esses problemas muito sérios do Rio de Janeiro. Mas, no dia que se chama hoje, venha para o Leblon, venha para Ipanema, vá para Copacabana, vá para a Barra da Ticuca. Flamengo, né? Você vai deixar o Flamengo de fora? Não, Flamengo nunca vai ficar de fora. Venha para o Flamengo, a vista é extraordinária ali no Flamengo. O lifestyle é um lifestyle diferente do Flamengo. Então, sabe, eu acho que falta também comunicação. Essa é uma missão que a gente pegou aqui, assumiu esse papel de comunicar o lado bom, as coisas boas e trazer gente de garra para fazer esse processo de transformação. E ele só vai somar aqui sem entender que nós somos agentes que podemos atuar nesse processo de transformação. Então, você só chama outros líderes quando existem líderes e consigam cativar no sentido de, gente, a manga carregaçada... E mostrar essas histórias, né? E mostrar essas histórias, né, Salles? Acho que é fundamental. A gente, da mesma forma da comunicação das coisas boas do Rio, a comunicação também das pessoas boas do Rio. O exemplo aqui do Daniel, enfim, são tantos exemplos bacanas que a gente tem no Rio de Janeiro de coisas bacanas sendo feitas, coisas boas, positivas, de impacto, porque o que você está fazendo ali na região onde você está localizado ainda por cima é um negócio que tem um impacto que vai muito além do galpão ali dos 10 mil metros quadrados, entendeu? Você está impactando uma região muito maior. Então, assim, isso tem que ser mostrado. Eu acho que é importante a gente mostrar e a gente comunicar esses casos e essas pessoas que estão liderando nessas iniciativas. Acho que é isso. Pegando alguns ganchos, né? Primeiro, assim, a gente quer ser mais do que só um hub. A gente vai ser um espaço cultural também. A gente vai ter um bairro ali de 20, 30 mil pessoas. Faz um jabá, então, que ninguém... A gente está falando, a gente não disse onde é que é o hub. Faz o jabá aí. Onde é que é? O hub fica na região portuária, em Santo Cristo. Santo Cristo, historicamente, né? O pessoal no Rio vai conhecer muito a igreja ali, que é a pracinha, final do elevado de Santa Bárbara. Tem a pracinha que tem a igreja de Santo Cristo. Muitas vezes você manobrava, antigamente, passava a perimetral ali e era um lugar que você não acessava tanto. Desde que derrubou a perimetral, tem todo um resgate, uma revitalização da área. E aquele é o bairro, hoje, talvez, que mais cresce no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, em uma região central, frente Barra e Zona Oeste. Já tem de 20 a 30 mil novos moradores ali. É perto da rodoviária. É perto do Terminal Gentileza. É perto do Santa Bárbara. E será perto do novo estádio do Flamengo, o maior do mundo, salve-salve. Ponto do VLT na frente. Ponto do VLT na frente. Então, é uma área que, a priori, você acha que ela é remota, mas ela não é. Ela é super bem conectada. Ela é super central. Não é à toa que o estádio está sendo pleiteado ser ali. Ela é conectada com vários modais. Então, dali, você vai para os aeroportos com facilidade, por causa do VLT. Dali, você pega o Gentileza, pega os BRTs. Você vai para Campo Grande, num BRT. Você pega dali e vai. Então, está na Santa Bárbara, está na Zona Sul. Pegou outro elevado, subiu o Rebouso, está na Lagoa, Leblon. Então, ele é muito bem conectado com a cidade, não só com o Rio, mas com o Niterói. Então, você pega a ponte, pega o Brasil. Então, é um lugar de muita mobilidade. A gente tem três hotéis no Quarteirão. Tem um em frente, atravessando a rua, outro a 200 metros. Então, é muito bem conectado. Já tem alguns empreendimentos comerciais também. Tem prédios comerciais que já estão ocupados. Então, é uma área que ela promete muito do ponto de vista de equilibrar esse lifestyle. Um lugar legal para morar a um custo acessível. Mas, hoje, ainda é mais em conta morar lá, comprar um apartamento do lado que na Zona Sul. Então, você tem um bairro em formação. E a vista ali é extraordinária. A vista é muito bonita. Os prédios mais altos. Tem uns que tem vista eterna. A vista é muito bonita para a Bahia. Alguns tem vista para o Cris. Então, é um lugar muito legal. Então, para quem não conhece, acho que vale ir lá ver o que esse bairro está se transformando. Aí, fazendo jabá. A gente está montando ainda, mas a gente vai... A ideia é esse ano fazer um Mara Valley Run. A gente quer fazer uma corrida naquela área para as pessoas conhecerem o que é a revitalização da região portuária, em especial o entorno ali do Mara Valley. Então, isso aí fica o spoiler. Não falei lugar nenhum ainda, mas a gente vai organizar essa corrida para as pessoas, ao correr, entenderem o que está acontecendo ali. Acho que isso é importante. E a gente, além do hub, a gente vai ser um equipamento cultural também. Então, a ideia é que a gente tenha shows, apresentações, final de semana, a ideia é que os restaurantes operem. Já tem uma cena cultural interessante, gastronômica. E eu vou contar um segredo aqui que ninguém sabe. O projeto de iluminação ali fui eu quem fiz. Ah, olha só. Então, não, é muito charmoso, é muito bacana. O pessoal pensou com muito cuidado. Evidente, eu estou falando eu, foi toda uma equipe, a Philips e o próprio pessoal do Porto Rio. então, é muito bacana e está muito bem tratado, com carinho especial aquela região. Vale a pena conhecer mesmo. Eu costumo falar que tem a Alameda ali que junta a gente com o Novo Cás, que é o outro prédio que tem ali, com os prédios que estão em obra. Você parece estar no shopping, não parece estar no meio da rua, não parece estar no Rio de Janeiro. E o pessoal fala muito de segurança. Tem dois aspectos. Primeiro, o pessoal pergunta, ali é seguro? Cara, super, eu ando ali com o celular na mão, nunca ofereceu nada. Óbvio que a cidade tem seus problemas, mas não... Como qualquer cidade cosmopolita, pelo amor de Deus, quem é que anda completamente despreocupado em Paris ou em Nova Iorque? Pois é, e ali, cara, você parece que você está dando um choque. Anda lá medo, os jardins bem cuidados, a sessão de segurança, os prédios subindo, e tende só a melhorar. Acho que à medida que os prédios comecem a ser entregues, você vai ter mais vida, mais gente habitando, só tende a melhorar. Então, é legal conhecer, quem corre é legal participar da corrida, a gente está com esse projeto, porque a gente quer se inserir nesse contexto. A gente quer, como o coquetor do Hub, a gente tem que ter um bom happy hour, a gente vai ter o melhor happy hour da cidade, a gente vai fundar um bloco, e o ensaio do blog, e aí tem todo um contexto, assim, a preparação para o bloco é uma forma das pessoas criarem intimidade. Acho que também, assim, as coisas acontecem quando as pessoas se conhecem e criam intimidade. Acho que não é melhor que você fazer uma aula... Você está ali no olho do furacão do samba, né? Os barracões todos. Seja com outra empresa, então a gente quer criar, e a melhor forma, vamos fazer o melhor happy hour. Então a gente vai botar uma oficina, um bloco, o ensaio do bloco é o dia do happy hour, então, e uma vez por ano a gente faz ali uma brincadeira. Então, isso faz parte de pensar o todo e pensar o ecossistema, como é que eu conecto as pessoas e como é que eu crio essas relações de proximidade e intimidade. Então, quem não conhece, fica o convite para ir lá nos conhecer, deixar os contatos. A gente lançou a nossa primeira versão do site ontem, então tem lá a landing page para cadastro e para acompanhar as novidades. A gente já está lá com o maravale.rio, que é o nosso Instagram, LinkedIn, então, se quiser também se conectar para começar a acompanhar o que vem pela frente, esse é um mês muito importante de ocupação. A gente vai levar os primeiros 100 residentes ao longo desse mês de final de julho, começo de agosto. Já está começando para mais uns 100 até o final do ano, então a ideia é que até o final do ano a gente tenha ali pelo menos uns 150, 200 residentes entre empresas e startups frequentando o Hub. Tem várias startups que já estão se conectando com a gente, algumas grandes empresas que a gente está conectando, Electrobras, por exemplo, essa eu posso falar, a gente já formalizou, eles foram lá hoje falar sobre o evento de lançamento, foi o primeiro patrocinador do Hub, acreditou no projeto desde o início, acho que é importante ele falar, e é importante que isso aconteça, você acredite no projeto, você esteja dentro, você ajude a construir o que vai ser aquele hub, o Electrobras foi lá hoje, eles vão ter uma sala lá dentro, eles vão rodar os programas de inovação deles lá com a gente, deve pensar um evento de lançamento agora em agosto para convidar o ecossistema a conhecer e eles apresentarem também essa parceria conosco. A gente tem várias outras conversas, não vou falar aqui para não quebrar o compliance, mas depois em off aqui a gente pode falar das outras, mas a gente tem cerca de umas 4, 5 grandes empresas praticamente fechadas em vias de assinar contrato e a gente tem ali esses 100 residentes, uma dezena de startups na primeira onda que vão estar lá com a gente, então acho que só para dar um... É uma realidade, né Daniel, porque as pessoas ficam achando às vezes, não, deixa acontecer, quando o primeiro for, esquece essa parada, o primeiro está lá, o primeiro está lá, se você deixar para depois, você sabe que um dos projetos que eu fiz, as pessoas falavam assim, puxa, botar iluminação LED aqui na Niterói Manilha, 70 quilômetros que a gente fez na Niterói Manilha, não, deixa mais para frente, deixa eu ver se esse negócio de LED funciona mesmo, se vai economizar, amigão, até lá você vai ter perdido dinheiro, ah, mas vai evoluir, a eficiência vai aumentar, tudo bem, daqui a 10 anos quando a evolução tiver acontecido e ela aconteceu, você passa para o patamar 2, mas até lá você vai ganhar dinheiro, e eles tiveram o payback em um ano, o que eu quero dizer com esse exemplo que parece, puxa, o Ricardo está dando um exemplo dele, é porque eu tenho segurança do que eu estou dizendo, eu vivi isso, se você deixar passar o tempo, você vai perder dinheiro, você vai deixar dinheiro na mesa, não faz sentido, então, vem para cá, vem participar conosco, vem participar com o Daniel, porque você vai criar muito provavelmente uma solução nova para o teu negócio, não é isso não? Se a gente fizer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, então a gente tem que fazer alguma coisa diferente, e eu acho que esse conceito que a gente discutiu aqui da inovação aberta é um conceito que eu acho muito legal, e é um conceito ainda que eu vejo às vezes distante das pequenas e médias empresas, já é uma coisa muito difundida nas grandes empresas, mas para o empresariado médio é um conceito ainda esquisito, mas como assim inovação aberta? Eu vou ter que abrir meu coração, meu intestino ali expor os meus problemas, as minhas dores, é isso mesmo. A gente tem vergonha. É uma mudança cultural nesse sentido, mas você tem um ganho espetacular em você ter um monte de cabeças ali pensando junto com você em como resolver esse teu problema, e aí muitas vezes você vai sair com uma ideia que nunca você tinha pensado, a partir de uma tecnologia que talvez já seja até uma tecnologia existente, mas ela tem uma outra aplicação, você nunca ia ligar o Lecumcré de usar aquela tecnologia no teu mercado e de repente é um negócio que pode dar para a sua empresa uma vantagem competitiva que você nunca esperava ter. Sobrevivência. E é uma questão de sobrevivência, mais do que nunca. Uma provocação, um papo que eu tive essa semana também, uma reflexão legal. Acho que a gente por muitas décadas criou uma cultura muito orientada à eficiência. E é ótimo, acho que tem que ter mesmo. Só que não pode ser só isso. Se for só eficiência, pode virar a Kodak, você pode virar um BlackBank. Como é que você balanceia, acho que você tem que abrir um pouco e colocar esforço, dinheiro e recurso olhando inovação. Pelo menos um pouco, o Double Engine, o motor duplo. Eficiência e inovação. O segundo motor, ele acaba sendo muito, acho que historicamente, a gente trabalhou muito eficiência, trabalhou muito bem. Mas isso também não nos tornou mais produtivos. Acho que vale ressaltar. A produtividade do brasileiro, quando a gente compara, não é tão alta assim. Então, a eficiência foi importante, mas não nos mudou de patamar. Não nos tornou mais produtivo. E acho que hoje a velocidade das coisas está muito mais rápida. Ao não olhar esse motor 2, ao não olhar para como eu inovo, para eu garantir a minha sobrevivência e existência, talvez a gente esteja nos condenando a um futuro muito ruim. Acho que a provocação é de cara, você precisa inovar. Você precisa estar aberto a isso. Ou medíocre, né? Ou medíocre. Ou cada vez menos produtividade. Funciona, me gera um recurso. Eu tenho a fábrica de CD que faz o CD mais barato, muito legal. O vinil ainda tem um apelo. É, mas o mercado muito... Então, eu acho que tem que balancear um pouco isso e acho que isso vale para tudo, para as lideranças, para a gestão. não é só eficiência. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu preciso beber e conhecer as novas tecnologias e ver como é que elas mudam ou somam e eventualmente até tornam o meu negócio mais eficiente. Mas tem que estar aberto a isso. Tem que experimentar, tem que conhecer, tem que me conectar. Então, tem muitas oportunidades aí. A gente sempre fala de quais são as oportunidades de negócio, né, Gabriel? Eu acho que a gente não precisa nem fazer esse chamado aqui para entender as oportunidades. se quem não está assistindo não percebeu a quantidade de oportunidades... Vê o podcast de novo. Pronto. Legal, Daniel. Te agradeço muito. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Você tem sido uma pessoa que tem trazido assuntos de grande relevância para a gente discutir aqui e ajudar a gente com esse conjunto de informações que você tem a abrir mais a mente. Abrir mais a mente. Pensar mais vezes e por mais tempo fora da caixinha, né? Isso aí. Então, estamos juntos. Obrigadíssimo. E temos que... Vocês têm que ir lá conhecer a gente também, levar a turma aqui para ir lá conhecer. Vamos embora, vamos fazer... Qual que é o dia do happy hour, hein? Isso me interessa. A hora é importante. Me interessa muito. A gente não tem um ano. Vocês têm... Quantos anos? 200 anos, né? 200 e 15 anos. Temos que fazer essa meta. Vamos fazer o seguinte... Levar um grupo lá para visitar a gente. Vamos fazer o seguinte que é charmosésimo. A gente vai sair daqui, a gente vai combinar um dia, vamos sair daqui da Associação Comercial, do Centro de Negócios da Associação Comercial, pegar o VLT... De VLT, isso aí, que é a experiência completa. E chegar lá. Além de charmosíssimo, tecnológico... é a nossa realidade. É uma realidade e vamos fazer isso. Então, você que está assistindo a gente, vem para cá, manda um e-mail, conversa conosco, escreve lá no próprio canal e... vem se integrar com essa turma aqui que a gente está precisando de você, de mais braços para esse processo de transformação. Isso vai ser bom para você. e aí e aí Obrigado.